Ela vem que vem Ela vem que vem Vem novinha, desse jeito Preparada, vem contra pra dançar E vai descendo, descendo, descendo Que hoje a noite eu quero te pegar Você me deixa maluco, tarrado Eu não paro de te olhar E vai descendo, descendo, descendo Que hoje a noite eu quero te beijar Ela vem que vem Ela vem que vem Ela vem que vem Vem, vem, vem Ela vem que vem Ela é desse jeito, sabe que é toda prosa Um shortinho de sainha, feita que mulher gostosa Toda produzida pra balada Hoje a noite ela vai fumar Ela quando dança, faz geral perder a linha Descendo até o chão, dando palinha da marguinha DJ solta o ponto pra novinha Não para mais de dançar Ela vem que vem 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 E vai descendo 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 Se você me deixa maluco, tarrado Eu não paro de te olhar Ela vem que vem Ela vem que vem Ela vem que vem Ela vem que vem Vem que vem